Música Os pilotos já vão dando início a movimentação de volta de apresentação, você vê em primeiro plano o carro do Ricardo Batista, o Poliposition, ele conquistou essa Poliposition com 0,08 de segundo de vantagens sobre o Ricardo Rossetti, um duelo dos mais atrativos, tivemos ontem na tomada de tempos classificatória, aí estão os pilotos já pelos primeiros metros de pista, você aí no Brasil, você e todo mundo vai tomando contato com as primeiras imagens da pista do Algarve e está na tela do seu computador o grid de lagada confirmando a Poliposition de Ricardo Batista, ao lado dele na primeira fila do grid o Ricardo Rossetti a segunda fila trazendo Fábio Viscardi e Marcelo Franco, esses dois aí ficaram separados por menos de um centésimo no grid. Quinta posição para Tom Valle de volta à categoria, Tom Valle venceu aqui no ano passado Marcel Visconde larga em sexto, o Carlos Faletti larga da sétima posição, Daniel Paludo é o oitavo colocado, em nono temos o Beto Posse, em décimo a estreia de Silvio de Barros, bicampeão da categoria Challenge, na décima primeira posição o Guilherme Figueroa, o Maurício Billy é o décimo segundo colocado em décimo terceiro temos o Charles Reed, na décima quarta posição também estreando na campo o Guia Afonso que vem da Challenge, e em décimo quinto o Adalberto Batista, ele larga em último não fez a tomada de tempos classificatória, não participou do treino que definiu o grid de lagada por isso vai partindo da última posição. O traçado do Algarve apresenta subidas, descidas, curvas de alta curvas travadas, várias curvas contornadas em segunda marcha. Nono Figueiredo, como é que o piloto pode e deve administrar o desgaste do equipamento e o próprio desgaste físico numa pista tão exigente quanto essa do Algarve? Na verdade, Luque, o piloto ele tem que estar preparado para andar o tempo inteiro no seu limite o Algarve, o autódromo aqui é um autódromo que realmente vai desgastar muito o piloto fisicamente e mentalmente é um autódromo onde a concentração é muito importante, todas as curvas são desafiadoras e difíceis então aquele piloto que conseguir ter esse poder de concentração maior, sem dúvida nenhuma, vai levar uma grande vantagem e na questão dos pneus, que sempre é uma situação crítica, o fato da gente ter uma temperatura hoje um pouco mais baixa vai ajudar para que o desgaste seja menor e assim o pneu possa se comportar bem uniformemente ao longo da corrida Já temos a participação dos primeiros amigos, todos eles no Brasil, aqui pelo Twitter, arroba Porsche GT3 Cup o Bruno Mantovani, a Cintia Azevedo, o Rafael Catelan, o Cris Fabri, todo mundo já mandando mensagens aqui todo mundo conectado ao Portal Terra e também ao site PorscheGT3 Cup.com.br acompanhando ao vivo, às 7h51 da manhã pelo horário de Brasília, às 11h51 aqui em Portugal a primeira etapa do Porsche GT3 Cup Brasil as luzes vermelhas já estão acesas, o Safety Car já já vai recolher o time olha só a subida que eles têm ali para ganhar acesso à reta dos boxes já vão assumindo os pilotos a formação protocolar de duas filas indianas paralelas a pista inteirinha deles, assim que apagar a luz vermelha, vai estar valendo a temporada 2013 do Porsche GT3 Cup Brasil por enquanto não, por enquanto não, o alinhamento não vem ideal, pode ser que nem tenhamos a largada os pilotos têm de formar o grid conforme o figurino olha aí, eles vão passando pela linha de largada, apagou a luz vermelha é sinal de que está valendo a temporada 2013 do Porsche GT3 Cup veja só como vão formando 4, quase 5 filas de traçado lá ao fim da reta quem é que assume a primeira posição? Olha só, que disputa sensacional nós temos no início da prova, o Ricardo Rossetti já pulando a frente Ricardo Batista, titubeou um pouquinho, caiu para a quarta posição Ricardo Rossetti é o líder, Marcelo Franco é o segundo colocado o Fabinho Piscardi é o terceiro, cai para a quarta o Ricardo Batista Tom Vale é o quinto colocado uma largada movimentadíssima e o Ricardo Batista pode até ter entendido também que a largada não fosse acontecer pelo alinhamento do grid, veio o grid do Porsche GT3 Cup como manda o figurino, Nuno? Na verdade, o piloto tem que estar preparado sempre para que a largada aconteça eu acho que o mérito é do Ricardo Rossetti de ter feito uma boa largada, de ter sido agressivo tanto ele quanto o Marcelo Franco e agora eles têm uma vantagem de ter a pista mais até para o Rossetti limpa para poder se concentrar e tentar abrir nesse início de que ele tem alguma vantagem que vai ser talvez muito importante no final Foram oportunistas demais os pilotos da fila da esquerda Ricardo Rossetti era o segundo no grid Marcelo Franco era o quarto Aí estão os dois, nas duas primeiras posições Ficou bonito demais o carro do Ricardo Rossetti Ficou bonito demais o layout do carro número 88 do piloto que é campeão da temporada de 2010 do Porsche GT3 Cup do carro amarelo número 70 você vê o piloto carioca Marcelo Franco já venceu no Porsche GT3 Cup ganhou a etapa do Velocità na temporada de 2012 Aqui no Algarve no ano passado tivemos uma vitória de Tom Valle que volta hoje à categoria e outra vitória do Clemente Lunardi que não participa desta rodada dupla aqui em Portugal Ricardo Rossetti já vai tomando a linha e acessa a reta dos botes já vai acelerando ladeira acima pela entrada da reta vai passando aqui a nossa frente para o complemento da primeira volta de corrida o sétimo é o primeiro Marcelo Franco Fabinho Viscati Ricardo Batista Tom Valle Marcelo Visconde depois o Daniel Paludo em sétimo o oitavo é o Carlos Faletti o nono é o Guilherme Figueiro o décimo é o Adalberto Batista já ganhou cinco posições e Afonso vem em décimo primeiro o décimo segundo é o Maurício Guilherme Charles Rydes já passando também em décimo terceiro o Silvio de Barros no décimo quarto cadê o Beto Posses cadê o Beto Posses que não apareceu ainda não percebi nas imagens pelo menos qualquer problema que tivesse tirado do combate o primeiro campeão da história da categoria o Beto Posses aí você tem a imagem de Marcelo Franco piloto do carro número 70 vai ser muito importante agora o Marcelo realmente tentar colocar uma pressão no Rossé eu acho que esse início da corrida aí vai ser determinante para o final o Marcelo sem dúvida nenhuma esse ano vai estar disputando o título tanto ele quanto o Fábio Viscari o próprio Rossé o próprio Silvio Barros eu acho que vai ser um campeonato assim muito importante Daniel Paludo então vamos ver agora é uma pista muito difícil o pessoal que está acompanhando lá do Brasil pode perceber subidas descidas curvas rápidas o que a gente não tem no Brasil aí acho que é o carro do Beto Posses olha aí o que aconteceu com o Beto já tem marca de roda ali no para-choque dianteiro do Porsche número 52 do Beto Posses é uma pena o Beto o Beto é muito talentoso o Beto primeiro campeão é uma pena mesmo mas mais tarde tem a segunda corrida com certeza ele vai ter tempo para recuperar aí alguns pontos para sair daqui com um prejuízo não tão grande assim parece ter sido o fim de corrida já do Beto Posses enquanto o Ricardo Batista começa a pensar em reação começa a pensar em voltar para frente ele que andou forte em todos os treinos aqui no Algarve vem num ritmo muito forte já o Ricardo Batista há pelo menos um ano e meio sobretudo na metade final da temporada 2012 chegou aqui com a moral de bicampeão fez a pole position só que na largada ele acabou por isso que o automobilismo é tão fantástico para quem cravava um favoritismo do Ricardo Batista eu já não apostaria tantas moedas de euro numa vitória do Ricardo Batista nesse momento é cedo para dizer mas o Ricardo o fato dele vir como bicampeão dá a ele uma confiança muito grande isso porque o outro é muito importante então se alguém pode fazer uma recuperação dessa com certeza o Ricardo é um desses jogadores mas é uma pista muito difícil esse início de prova é muito importante essa vantagem que se abre no começo é difícil de se recuperar apesar de não ser uma vantagem muito grande e se o Marcelo Franco começar a disputar com o Marcelo essa vantagem vai ser menor ainda mas os carros estão muito parecidos os tempos muito próximos mas vamos ver o que acontece eu esperaria um pouco mais para dizer alguma coisa o Marcelo Franco na segunda volta cravou o tempo de volta mais rápido da corrida 1.52 0.27 com isso a vantagem do Rossetti que era de mais de um segundo caiu a 783 milésimos você vai acompanhando nos grafismos na geração de caracteres as diferenças entre os pilotos e o Guilherme Figueiroa na oitava posição Adalberto Batista em nono Guia Força em décimo olha o Adalberto Batista largou de último já passou em décimo na primeira volta já é o nono colocado enquanto você tem na tela do seu computador disputa franca e aberta pela liderança desta primeira etapa Ricardo Rossetti com o carro número 88 o Marcelo Franco com o carro número 70 aqui para cima vai com disposição o Marcelo Franco ontem fez uma brincadeira durante os treinos alguém me provocou no início da manhã não quis nos dizer quem era o flow game me provocou e o resultado está aí ele tinha sido mais rápido naquela sessão de treinos livres e vem com disposição vem com apetite sabe que tem potencial para vencer nas corridas no Porsche GT3 Camp com isso ele vai abrindo temporada de caça ao líder Ricardo Rossetti a diferença cai mais um pouco cai a 429 milésimos de segunda menos de meio segundo está no visual para você eles saem da curva 1 e vão para a curva 3 é isso mesmo você escutou a curva 2 do traçado do Algarve não é utilizada nessa configuração de pista adotada pelo Porsche GT3 Camp aí eles já vão acelerando ladeira acima uma curva esquerda especial potência olha só a ladeira abaixo que eles vão encarar agora para a frenagem para a redução de marcha lá na curva 6 pelo mapa de pista aqui é indicado como curva 4 está em tornada de segunda marcha o Fiscard já vai trazer quase a reboque ali o Ricardo Batista que desgarrou um pouquinho que esparramou um pouquinho na saída da curva ali aquele trecho que representa um dos cartões postais do autódromo do Algarve veja aí o campeão Ricardo Batista foi o pull in position ocupa a 4ª posição na prova de quem é a volta mais rápida na corrida do Ricardo Batista enquanto você tem a imagem do Carlos Faletti parado nos boxes será que vai abandonar? a gente vai acompanhando por aí o Ricardo Batista fez a volta mais rápida da corrida em 1.51 839 fim de corrida para o Faletti esse começo de corrida agora o Marcelo a gente vê colocando uma pressão no Rossetti é muito importante esse estudo que o Marcelo está fazendo para identificar onde que ele pode vir a atacar e conseguir uma eventual ultrapassagem então vamos ver como é que vai acontecer como é que vai se passar nas próximas voltas assim o Marcelo vai ter que atacar logo porque caso contrário ele vai começar a ser atacado pelo Fábio Viscardi e quanto mais ele demorar para atacar mais confiante o Rossetti fica de que de que o Marcelo não vai conseguir uma ultrapassagem essa imagem está para você a exata noção do relevo interessantíssimo do terreno onde foi construído aqui 5 anos atrás o autódromo do Algarve uma grande subida na entrada da reta uma grande descida ao fim da reta é sendo contornada nesse momento pelo Fábio Viscardi terceiro colocado com o carro número 81 e nós temos um incidente entre o Silvio de Barros e o Beto Posses aquele da primeira volta sobre investigação dos comissários desportivos da corrida Beto Posses e Carlos Faletti já fora da corrida temos 4 voltas completadas a volta mais rápida agora do Ricardo Rossetti que agiu abriu vantagem para quase um segundo em relação ao Marcelo Franco virou em 1.51 280 o Ricardo Rossetti que é o líder da prova aí está ele com mais de um segundo de vantagem já à frente do Marcelo Franco vem em terceiro o Fábio Viscardi vem na quarta posição o Ricardo Batista Tom Vale é o quinto o Marcelo Viscardi é o sexto o Daniel Paludo é o sétimo Guilherme Figueiro é o oitavo o Adalberto Batista em nono Gui Afonso estreando na categoria é o décimo colocado Maurício Bili é o décimo primeiro o Charles Ried é o décimo segundo e o Silvio de Barros é o décimo terceiro enquanto você tem a imagem do carro número 88 do Ricardo Rossetti um rapaziada do Twitter aqui o R.Ombudsman vai perguntando quem é que viu a prova da categoria Challenge no terra eu não consegui não teria conseguido mesmo porque nós vamos apresentar essa prova na íntegra para você logo após a corrida que você acompanha ao vivo agora no Portal Terra e também no Porsche GT3Camp.com.br quando chegamos pontualmente ao meio dia aqui em Portugal às oito da manhã aí no Brasil a corrida da Challenge começou às seis e quinze da manhã pelo horário de Brasil por isso optamos para uma maior comodidade do público internauta apresentá-la na íntegra daqui a pouquinho para que tenhamos até audiência de mais amigos o Rafa Catelan observou que estava vazando líquido pela frente do carro acho que ele se referia ao carro do Falete o Sérgio Sestaro também mandando pelo Twitter a mensagem dele manifestando toda a torcida pelo automobilismo brasileiro em Portugal vamos com cinco voltas completadas a mais rápida delas contornada pelo Ricardo Rossetti pode melhorar o tempo dele reagiu sentiu a aproximação do Marcelo Franco com toda a experiência de campeão que ele tem começou a usar no equipamento as ferramentas que tem à disposição para abrir um pouquinho de vantagem na liderança veja aí o Marcelo Franco o segundo colocado lá atrás com os dois carros de layout igual carros azuis e prata do Fábio Viscardi e do Ricardo Batista veja como já vem para cima o Batista vai tentar a frenagem das seis recolheu não tinha toda aquela proximidade veja aí a confirmação para você www.portegt3camp.com.br é o nosso portal oficial participe interaja conosco durante todo o ano lá você encontra fotos, vídeos, galerias interação informação curiosidades e a força para cima do Adalberto Batista quase o toque entre os dois lá fora o Adalberto Batista acho que vale a pena destacar esse início de corrida do Adalberto Batista ela foi o último não classificou ontem e está ali empolado com o Gui com o Maurício com o Charles então é muito bom esse começo do Adalberto está certo olha aí o Ricardo Batista que vai para cima do Fábio Viscardi esse é o trecho que antecede a sequência sinuosa que vai trazer os pilotos aqui para a reta dos boxes vai mais uma cruz em segunda marcha essa é o contornado à esquerda essa é uma briga é uma briga como é que eu posso dizer assim esquisita porque os dois acabam se prejudicando então você vê os dois carros disputando a terceira posição no começo da corrida e o Marcelo conseguindo abrir um pouco o que talvez vai ser fundamental para ele manter essa segunda marcha o ideal aí seria o Ricardo realmente conseguir uma outra passagem rápida para daí com o ritmo bom que ele está tendo aí no começo de corrida e tentar uma busca aí para o Marcelo parece que vai acontecer agora a diferença entre eles na volta anterior era de 739 milésimos na passagem aqui era de 146 e agora já se inverteu porque Ricardo Batista assume a terceira posição ele passou a mais de 5 segundos do Ricardo Rossetti tem uma situação complicada pela frente o Ricardo Batista se quiser pensar em vitória aí o Rossetti líder desde o início da corrida já abrindo 2 segundos e 8 décimos de vantagem sobre o Marcelo Franco na última volta essa vantagem aumentou mais meio segundo é o Charles Reed carro número 36 ele é o décimo terceiro colocado na prova Charles Reed fazendo uma corrida também tranquila com o ritmo consciente essa imagem para você a pressão do Maurício Billy para cima do Guia Afonso que vai para cima do Adalberto Batista Batista com o carro até junto com a outra posição o Billy é o décimo que é que nós vamos vendo de novo a ultrapassagem do Ricardo Batista com segurança manobra planejada colocou por dentro sem maior resistência parece que o Fabinho Viscar discutou a dica do Nonô Figueiredo se eles ficarem ali se atacando e se defendendo todo mundo perde tempo o Rossetti e o Marcelo Franco escapariam lá na frente ninguém mais pegaria foi inteligente do Fabio não ter segurado muito o Ricardo agora ele pode tentar até acompanhar o ritmo do Ricardo e junto com o Ricardo buscar aí o Marcelo Franco você acompanhando os caracteres aí na tela do seu computador a classificação parcial da prova depois de seis voltas e acompanhando também a nossa contagem regressiva faltando agora doze minutos e dez segundos para o fim da contagem quando zerar nós vamos para a última volta da corrida no primeiro instante em que o líder da prova passar aqui a nossa frente passar pela linha de chegada depois do cronômetro zerado ele vai abrir a última volta de corrida a cada etapa do Porsche GT3 Camp você sabe tem duração de vinte e cinco minutos e mais uma volta o Guilherme Figueiro que já vai aparecendo na alça de mira do Adalberto Batista o que é que o Nonô vai apontando para a gente ali eu quero ver a volta do Ricardo já andando sozinho vamos ver se ele tem ritmo para ir buscar o Marcelo e quem sabe até o Ricardo Rossello e nesta prova nós temos também uma novidade que é a categoria Master a categoria Master envolvendo alguns dos pilotos inscritos na categoria Master o líder é o Tom Valle e aparece em quinto na classificação geral o Tom Valle na quinta posição com o carro número 99 enquanto você acompanha Guilherme Figueiro o Adalberto Batista Guia Afonso Maurício Bili e o Silvio de Barros já chegou o Silvio de Barros para ameaçar a décima primeira posição do Maurício Bili quem compete pela categoria Master além lógico de cortar pontos pelo campeonato pela classificação geral da prova olha aí o Figueiro já tem que fazer um traçado bem defensivo estão correndo pela Master o Tom Valle o Carlos Valetti que já abandonou o Beto Posses que também já abandonou o Figueiro o Charles Reed o Gui Afonso e o Maurício Bili a gente vê uma disputa boa aí do Figueiro do Adalberto do Gui do Maurício e agora do Silvio vai ser uma disputa bem interessante vamos ver quem vai sair melhor aí aquele comentário do Rafa Catelan sobre o vazamento de líquido ele se referia ao carro do Beto Posses Ricardo Rossetti é o líder desde o início já completou sete voltas na liderança tem a volta mais rápida da corrida cravada em 1 minuto 151 segundos 266 milésimos e tem uma vantagem de 3 segundos e meio em relação ao Marcelo Franco que vai se sustentando bem na segunda posição o Marcelo Franco tem 2.3 à frente do Ricardo Batista na última volta o Ricardo Batista foi 1 décimo de segundo mais rápido que o Marcelo Franco a essa razão ele não vai conseguir se aproximar para disputar a segunda posição agora já descontou 2 décimos e meio quase a diferença cai a 2.1 Fábio Viscardi fecha ali na quarta posição Tom Valle é o quinto colocado é líder da Master o sexto é o Marcel Visconde o sétimo é o Daniel Paludo o oitavo o segundo colocado na Master é o Guilherme Figueroa na 9ª posição temos o Adalberto Batista olha a disputa que vem aqui pela reta dos boxes o Silvio de Barros passou praticamente embaixo do para-choque traseiro do Guia Afonso disputa fantástica o Silvio de Barros na 11ª posição atacando o Guia Afonso que era o décimo são os dois pilotos que vieram da categoria Challenge do ano passado e realmente eu tenho uma expectativa muito boa que os dois consigam sim se enrolar ali na frente já nas primeiras provas da categoria vamos ver como vai acontecer o Silvio vem virando muito bem nas últimas voltas já passou o Gui e acho que vai para cima agora do Figueroa e do Adalberto Batista está vendo aí o Paludo partindo em busca de um pódio o Paludo é o sétimo colocado o pódio comporta seis Marcel Visconde é o sexto procura no espelho retrovisor vem terinho o carro do Paludo foi a imagem anterior a essa em que temos a disputa de Guilherme Figueroa Adalberto Batista Guia Afonso Maurício Vindo e Silvio de Barros esse é o Fabinho Viscardi é o quarto colocado venceu no ano passado uma das etapas venceu na preliminar do Campeonato Mundial de Endurança lá no Autógrafo de Interlagos lá em São Paulo o Fabinho Viscardi também já um vencedor da categoria Guilherme Figueroa com o carro número nove é o oitavo colocado se ele mantiver essa oitava posição ele vai largar da poliposição na segunda prova do dia olha aí o que é que nós vamos rever o Adalberto Batista tentando por fora o Guilherme Figueroa controlou bonito o Adalberto Batista numa curva travada como essa torna-se ainda mais difícil o controle do carro quando a traseira vai embora não, não, não sem dúvida o carro quando ele perde quando ele desequilibra um pouco você tem que segurar no freio entender o que está acontecendo e aí com certeza você tem uma perda de tempo grande tudo isso que o Nono falou acontece numa fração mínima de segundo aqui para você a imagem do Marcelo Franco esse é o líder é o Ricardo Rossetti tem quatro segundos e um décimo à frente do Marcelo Franco olha só que tomada interessante que trecho interessante da pista essa aqui é a do cartão postal assim a batizamos aqui durante essa primeira etapa do Porsche GT3 Camp o Ricardo Rossetti mais de quatro segundos à frente do Marcelo Franco e o Ricardo Batista que é o terceiro se aproximando 1.9 mais uma vez para você a imagem do Charles Reed que é o décimo terceiro colocado na prova faltando sete minutos e quinze segundos para abrirmos a última volta de prova daqui a pouquinho você acompanha a íntegra da primeira etapa do Porsche GT3 Challenge que aconteceu agora há pouco olha o Billy para cima do Adalberto Batista Maurício Billy para ganhar a décima posição quem é que vai surgir aí na frente do pelotão olha que paisagem bonita que paisagem agradável nós temos aqui ao retorno Adalberto Batista assim não Adalberto Batista sai da brita se pisar ali não volta mais o Adalberto Batista com todo o prejuízo do mundo passou por ele ali o Charles Reed que ocupava a décima terceira posição e na tela para você está Tom Vale do carro número 99 vamos ver de novo olha o toque com o Gui Afonso o Gui Afonso que vinha atrás acabou tocando o carro número 10 do Adalberto Batista que perdeu todo o tempo do mundo em mais dois segundos com esse incidente aí é uma pena realmente o Gui pode ser pode ser punido por esse toque vamos ver que os comissários decidem acaba até estragando a corrida do Adalberto que largou em último vinha numa excelente prova mas é corrida vamos ver o que os comissários definem agora Ricardo Rossetti com 10 voltas completadas mantém a vantagem de 4 segundos e um décimo 6 minutos faltando para abrirmos a última volta de corrida olha aí o Silvio de Barros para cima do Maurício Billy imagem recuperada pendurou no pedal do meio ali o Silvio aí dá saudade de casa também e colocou por dentro veja só o Billy ainda acabou desgarrando o Silvio de Barros ganhando a nona posição do Maurício Billy imagina só a seguinte situação o Silvio de Barros bicampeão da categoria Challenge é agora o nono colocado se por alguma circunstância ou se ele conseguir essa ultrapassagem sobre o Guilherme Figueiro essa briga que está no monitor do seu computador ele termina em oitavo se terminar em oitavo vai ser pole position da segunda corrida com a inversão das 8 primeiras posições uma estreia interessantíssima para ele eu acho que seria uma responsabilidade muito grande já nasceu a segunda corrida na campo que está largando na pole mas ainda temos aí 5 minutos de prova eu acho que vale destacar sim a recuperação dele do início da corrida que ele ouve nós não vimos mas houve um incidente entre ele e o Beto Postos o Silvio acabou caindo para a última e está agora disputando com o Figueiro a oitava posição e vem não só isso mas vem num ritmo muito bom nas últimas voltas opa olha o Gui Afonso olha o Gui Afonso batizando a estreia dele com uma rodada também vai perdendo tempo pela imagem não vimos se perdeu posições aparece o Gui Afonso agora atrás do Adalberto Batista o Adalberto é o décimo segundo o Gui é o décimo terceiro e o Nuno falou do acidente do incidente entre o Silvio e o Beto Postos na primeira volta que está sob investigação do colegiado de comissários desportivos e o incidente entre Gui Afonso e Adalberto Batista aquele que fez o Adalberto rodar duas voltas atrás também sob investigação Guilherme Figueiro à procura no espelho retrovisor vem inteirinho o Mc5 número 5 de Silvio de Barros que vem para tentar a oitava posição que vem para tentar um resultado que lhe valha a pole position para a corrida de daqui a pouco Maurício Bili acompanha de perto ali é o décimo colocado Maurício Bili com o carro amarelo número 34 realmente é uma disputa muito importante e vai definir aí talvez o pole position da segunda corrida e o Bili está vivíssimo nessa disputa também vem ali na décima posição muito próxima opa, saiu mais lançado um pouquinho o Silvio vai tentando tomar um vácuo no carro do Figueiro eles passam absolutamente juntos aqui à nossa frente Figueiro já tomando um traçado interno já tomando a linha defensiva ali porque sabe do ímpeto sabe da inspiração de Silvio de Barros para essa sua prova de estresse segura-te segura tem que ser no asfalto mantendo o carro na pista um pouquinho desgovernado tinha até a impressão que fosse escapar da pista mas se mantém e muito próximo do Figueiro já temos 11 voltas completadas faltando 3 minutos e 25 5 segundos agora para que tenhamos a abertura da última volta de corrida o Ricardo Rossetti 4 segundos à frente do Marcelo Franco o Marcelo só 8 décimos à frente do Ricardo Batista veja aí o Figueiro já tem de se defender ao extremo já tem de enforcar até a tomada de curva para não deixar espaço para o Silvio de Barros o Billy está acompanhando tudo isso com a maior atenção do mundo o Figueiro está claramente se defendendo está andando para trás como nós chamamos e faz parte da corrida vamos ver quanto tempo ele consegue segurar o problema é que se defendendo tanto assim não só o Silvio chegou como o próprio Maurício agora encostou nele então periga não só ele perdeu uma como duas posições ô Marcelo Franco aí que judiação era segundo colocado o Marcelo Franco depois de uma belíssima largada acabou rodando ali sentiu a pressão e ia chamar atenção para isso agora porque o Ricardo Batista já tinha baixado a diferença entre ele e o Marcelo Franco para 8 décimos de segundo e agora passa o Ricardo Batista na segunda posição quase 6 segundos atrás do líder Ricardo Rossetti já sem a mínima condição em circunstâncias normais de ir brigar pela vitória com o Ricardo Rossetti vai defendendo e o segundo lugar diante do desempenho dele na largada caindo de primeiro para quarto é um excelente resultado de novo Marcelo Franco e foi que aconteceu dessa vez nós vamos vendo parado aí o carro número 70 do Marcelo Franco bom se tiver um safety car agora não teremos tempo para uma relargada aí o Ricardo Batista campeão de 2012 campeão também de 2007 vice-líder da primeira etapa do Porsche GT3 Cup aqui na pista do Algarve uma pena realmente o que aconteceu com o Marcelo nós vimos a rodada e agora o carro parou agora bola para frente tem a segunda corrida e ele vem num bom desempenho não só na corrida como em todos os treinos tenho certeza que ele tem um ritmo nesse final de semana para recuperar e sair aqui do Algarve com bastante ponto o que aconteceu com o Marcelo Franco que nós vimos há pouco acabou invertendo os fatores daquela disputa entre Guilherme Figueiro Silvio de Barros e Maurício Billy tem bandeira amarela lá onde está parado o carro do do Marcelo Franco porque tivemos essa mudança de fatores veja aí mais uma vez a rodada do Marcelo Franco essa imagem a gente tinha visto instantes atrás e logo depois disso ele acabou parando o carro em plena pista agora o Guilherme Figueiro não é mais o oitavo agora é sétimo o Silvio de Barros agora é o oitavo e o Maurício Billy é o nono o oitavo lugar repito vale a pole position como o sétimo lugar nessa corrida vale o segundo lugar no grid de daqui a pouco segue parado lá o carro do Marcelo Franco por isso a bandeira amarela e me parece nono que essa bandeira amarela é em toda a pista veja como passa o Rossetti aqui virando em dois minutos e um décimo a bandeira amarela valendo em toda a pista nós estamos aí a vinte e poucos segundos do fim da nossa contagem ou seja a menos que o carro do Marcelo Franco seja removido imediatamente para que tenhamos a relargada nós vamos terminar a corrida sob bandeira amarela mas se sair dali o carro do Marcelo agora ainda poderemos ter o início da última volta olha aí pelo tempo vai fechando agora estamos aí a sete, seis, cinco segundos da do fim da nossa contagem na próxima passagem do líder aqui pela linha de chegada abertura de última volta a questão é sob bandeira verde ou sob bandeira amarela vamos ter disputa franca e aberta pela vitória nessa última etapa nessa última volta melhor dizendo da primeira etapa eu já diria que em circunstâncias normais o Ricardo Batista não tinha a mínima chance de disputar o primeiro lugar com o Ricardo Rossetti você vê o carro do Marcelo Franco vai sendo resgatado vai sendo removido da posição de risco poderemos ter bandeira verde poderemos ter um fim de corrida histórico no Autódromo Internacional do Algarve e você que nos acompanha aí pelo Portal Terra qual é o seu palpite? quem é que vence a corrida? teremos a bandeira verde torcida é pra que sim lógico quem ganha? vai ficar o primeiro lugar com o Ricardo Rossetti vai voltar a categoria com vitória? teremos o Ricardo Batista abrindo a disputa pelo terceiro título dele com a vitória? o Fábio Viscardi vem pra reação pra vencer? ou o Tom Valle que venceu a primeira etapa do Porsche GT3 Cup aqui na pista do Algarve no ano passado vai surpreender todo mundo vai sair do quarto lugar pra ser o vencedor da prova? Marcel Visconde é o quinto Daniel Paludo é o sexto Guilherme Figueirou é o sétimo Silvio de Barros é o oitavo colocado tudo que ele quer é não ganhar e nem perder posição pra ficar com esse oitavo lugar imagino eu de repente Figueirou é ganhar a posição mesmo pra largar em segundo em terceiro ou em quarto no complemento da rodada dupla daqui a pouquinho quanto ao carro do Marcelo Franco não temos nenhum não temos nenhum impedimento mas a informação que nos chega da direção de prova é de que a corrida vai terminar sob o safety car ou seja deveremos ter a bandeira quadriculada na próxima passagem veja aí você acompanha a movimentação do safety car o diretor de prova avisa via rádio a todos os pilotos e uma característica da categoria é essa o diretor de prova conversa com os pilotos quando estritamente necessário por rádio ele avisa que a prova vai terminar sob safety car então salvo um imprevisto enorme de algum carro ter um problema sob bandeira amarela em ritmo de comboio e não cruzar a linha de chegada quem vem pra vitória é o Ricardo Rossetti por enquanto eu vejo bandeira amarela ali no PSDP vamos pra mais uma volta ainda com o safety car vamos pra mais uma volta com o safety car então o regulamento vai sendo cumprido no que diz respeito ao número de voltas a duração da prova que é de 25 minutos e mais uma volta a partir da passagem do líder pela linha de chegada mas a última volta já está aberta com o safety car podemos afirmar que a vitória que a liderança do campeonato é de Ricardo Rossetti o campeão de 2010 vai voltando ao Porsche GT3 Cup com vitória Ricardo Batista na segunda posição Fabinho Viscardi em terceiro Tom Valle na quarta colocação Marcel Visconde em quinto Daniel Paludo em sexto Guilherme Figueiru em sétimo o Silvio de Barros na estreia dele oitavo colocado vai ser pole position daqui a pouquinho Maurício Bílio é o dono Charles Ried é o décimo Adalberto Batista é o décimo primeiro Guia Afonso é o décimo segundo e o Marcelo Franco que já foi trazido de volta aqui para os boxes termina a prova na décima terceira posição Carlos Faletti e o Beto Posses completando os 15 primeiros lugares não é o fim de corrida que nós esperávamos no novo Figueiredo mas acima de tudo a condição de segurança a condição técnica ideal tem de ser preservada a direção de prova acha por bem encerrar a corrida sobre o safety car é sem dúvida nenhuma Luque acho que a segurança em primeiro lugar sempre os comissários o diretor de prova é experiente sabe o que faz não é o que a gente espera ter uma corrida terminada em safety car mas assim não tira nenhum mérito do Ricardo Rossetti eu acho que a gente pode dizer que ele ganhou essa corrida na largada eu acho que ele apostou tudo ali e deu certo conseguiu ter um ritmo no início da prova é bom que permitiu abrir uma vantagem e daí pra frente foi administrar ter um ritmo assim concentração ter muita concentração porque é uma pista que exige muito isso e tá aí deu certo pra ele sai daqui com a primeira vitória da temporada veja ali o carro do Marcelo Franco já sendo recolhido a garagem uma das garagens da equipe Denner Motor Sport eu fiz menção agora há pouco ao colegiado de comissários desportivos da prova mentira minha não existe o que existe é um colegiado de comissárias desportivas são três mulheres atuando já já a gente vai inclusive trazer o nome delas aqui pra você aí do Brasil você que nos acompanha em qualquer parte do mundo tomar conhecimento que temos três mulheres avaliando tudo o que acontece durante cada etapa durante cada prova da primeira etapa do Porsche GT3 Gun aí vem os pilotos pra bandeira quadriculada já sabemos quem vai ganhar a corrida aí está a imagem do vencedor layout bonito deu sorte hein Ricardo Rossetti campeão de 2010 voltando ao primeiro degrau do pódio agora o safety car pode tirar o time de campo pode e se o safety car tirar o time de campo pode haver outra passagem antes da linha de chegada já havia acontecer isso claro que não aqui no Porsche GT3 Gun mas já havia acontecer o diretor de prova ajoelhado tinha razão aí temos confirmada a vitória de Ricardo Rossetti com Ricardo Batista em segundo com Fábio Viscardi em terceiro com Tom Valle na quarta posição ficando com a vitória na categoria Master com Marcelo Visconde em quinto com Daniel Paludo em sexto Guilherme Figueroa melhor dizendo é o sétimo colocado é o segundo colocado na categoria Master o Silvio de Barros é o oitavo colocado na nona posição temos o Maurizio Bili que é o terceiro da categoria Master e em décimo o Charles Rich e Afonso e Alberto Batista completando as doze primeiras posições o Marcelo Franco que abandonou três voltas antes do fim ao décimo terceiro Carlos Faletti Beto Posses bom a temporada começou movimentada não foi aquele fim de corrida de roer as unhas mas o que aconteceu até a intervenção do Safety Car é suficiente para que possamos afirmar vai ser um campeonato de arrepio tenho certeza disso Luque essa primeira corrida mostrou que o Ricardo Batista vai ter sim muito trabalho esse ano com o José com toda a sua experiência e seu talento já mostrou para ele para aqui que veio o próprio Marcelo Franco que acabou não terminando a corrida nós temos ainda o Marcel Daniel Paludo existem pilotos que a partir da próxima corrida estarão Clemente Lunardi Constantino Júnior eu acho que o grid esse ano da categoria Cup realmente vai ficar muito forte e vai ser uma disputa até o final caberia você nesse grid também hein Nuno? assim vontade é o que não falta Luque a categoria Porsche é uma categoria que está sendo conduzida muito profissionalmente pelo Denner por toda a sua equipe e realmente assim é de é com muita satisfação que eu faço esse trabalho junto com os pilotos mas no final mesmo a vontade que a gente tem é de estar lá dentro guiando correndo e brigando pela vitória o que o piloto de corrida quer saber é de acelerar não importa onde não importa como é a cachaça do piloto acelerar aí está a imagem para você do Ricardo Rossetti daqui a pouquinho nós vamos acompanhar ao vivo aqui no Terra a festa de premiação do pódio daqui a pouquinho nós vamos acompanhar aqui no Terra aqui no Porsche GT3 Cup ponto com ponto BR a íntegra da primeira etapa da categoria Challenge no Porsche GT3 Brasil 2013 quem será que ganhou a primeira etapa da Challenge? eu sei o Nuno também sabe o Guilherme Bantel também sabe mas você vai ficar sabendo daqui a pouquinho com a íntegra aqui no Terra dessa primeira etapa olha aí o boné da Yokohama reservado ao vencedor da prova vai para a cabeça do Ricardo Rossetti que retorno ainda brincavamos com o Ricardo Rossetti na quinta-feira é como andar de bicicleta? ele falou é como andar de bicicleta mas faltam quatro décimos ainda veio buscando uma adaptação no ritmo consciente tranquilo o Rossetti o resultado do trabalho que ele fez está aí a vitória na primeira etapa do Porsche GT3 Cup 2013 sem dúvida a vitória aqui nesse autódromo tem um gostinho especial um autódromo difícil um autódromo grande largo com curvas muito rápidas curvas que você não enxerga a saída curvas que você não enxerga a tangente então tenho certeza que o Rossetti está tão satisfeito quanto a vitória de ter vencido aqui no Algar está aí o Ricardo Batista melhor volta 1.51.380 melhor volta dele na corrida porque a melhor volta de toda a prova foi também do vencedor Ricardo Rossetti com 1.51.266 está aí o Rossetti já apanhando o boné reservado ao vencedor e os seis primeiros colocados já vão sendo convocados a cerimônia de pódio veja aí o Fábio Viscardi terceiro colocado na prova vai lá também cumprimentar o Ricardo Rossetti o que vale o que predomina acima de tudo no Porsche GT3 Brasil é esse clima cordial veja aí primeiro e segundo colocados os campeões Ricardo e Ricardo como se abraçam como comemoram melhor volta do Fábio Viscardi 1.51.6 veio num ritmo bom o Fábio Viscardi que recebe ali também o cumprimento do Tom Valle Tom Valle vai ao pódio em quarto foi o quarto colocado na geral da prova e vai ao pódio da Master na primeira posição também veja o Ricardo Rossetti vamos fazer o seguinte então vamos convocando os seis primeiros colocados ao pódio Ricardo Rossetti Ricardo Batista Fábio Viscardi Tom Valle Marcel Visconde e Daniel Paludo pilotos já podem procurar o caminho do pódio a escada está bem próxima deles ali a escada que vai levá-los ao pódio e na categoria Master nós temos a vitória do Tom Valle vamos fazer o seguinte coloca a classificação na tela pra gente vamos acompanhar juntos com o internauta conectado ao portal Terra Ricardo Rossetti completando as quinze voltas da prova em vinte e nove minutos cinquenta e sete segundos cento e setenta e seis milésimos Ricardo Batista completando na segunda posição as diferenças são até desprezíveis porque todo mundo passou sob o ritmo do safety car Fábio Viscardi é o terceiro colocado Tom Valle é o quarto fica com a vitória na categoria Master Marcel Visconde é o quinto colocado e o Daniel Paludo fecha a festa do pódio em sexto o sétimo é o Guilherme Figueiroa o oitavo é o Silvio de Barros considere o seguinte essas oito primeiras posições terão uma inversão absoluta para a formação do grid da prova de daqui a pouco na nona posição você lê ali Maurício é o Maurício Billy nono colocado na prova em décimo Charles Reed teve um lucro ainda no fim da prova o Charles Reed em décimo primeiro o Adalberto Batista o décimo segundo é o Guia Afonso o décimo terceiro o Marcelo Franco depois o Falete e o Beto Poços aí você acompanha os pilotos que vão já subindo para o pódio vão sendo conduzidos pela Regina Franzé e por falar em campeonato o campeão voltou e voltou por cima literalmente a Michelle já vai chegando ali ao pódio para fazer a entrega do troféu o primeiro troféu de vitória da temporada 2013 a Ricardo Rossetti os pilotos vão já na manobra tradicional ali na imagem tradicional todos erguendo seus troféus para foto olha só como que quase ensaiado já Ricardo Rossetti Ricardo Batista Fábio Viscardi Tom Valle o Marcelo Visconde e o Daniel Paludo seis primeiros colocados eles não vão para a festa do champanhe entre eles porque daqui a pouco todo mundo vai precisar do macacão seco para a segunda prova da rodada dupla mas quem estiver ali por baixo do pódio vai tratando rapidinho de tirar o time de campo porque senão a chuva vai chegar a chuva de champanhe aí estão os seis primeiros colocados a imagem bonita da confraternização no pódio desta primeira etapa do Porsche GT3 Campo Brasil bebe não Ricardo Rossetti daqui a pouco tem corrida o Daniel Paludo comemorando ali a sexta posição no fim o que vale esse clima com certeza Luque parabéns ao Ricardo início de temporada com vitória é realmente muito importante agora eu também quero quero fazer o comentário Luque que a gente tem que dar parabéns a organização da Porsche GT3 Camp Challenge pelo terceiro ano seguido iniciar a temporada aqui na Europa não é nada fácil fazer isso então dá parabéns aí ao Denner a toda a sua equipe aos mecânicos aos engenheiros ao pessoal de marketing porque realmente é um desafio estar aqui trazer esse esse circo todo aqui para a Europa então parabéns a ele a ele a ele a ele a ele Obrigado.